E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje vai ser mais um vlog de leitura de Percy Jackson e a gente vai ler juntos A Batalha do Labirinto, que foi um livro assim, ó, só tira e porrada e bomba. Só acontece coisa nesse livro. Tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. Então se prepara, porque tem todas as minhas reações no vídeo de hoje. Eu preciso ressaltar que eu troquei de celular. O meu microfone simplesmente se tornou incompatível ao celular novo, Então eu tô tentando achar outras formas de eu usar o meu microfone Ou tentando comprar um novo microfone Então esse vídeo vai ter um áudio um pouco mais tratadinho pelo meu editor maravilhoso e lindo Mas eu acho que ele vai captar mais algumas coisas que os outros vídeos não vão captar Mas eu ainda assim precisava gravar pra vocês, porque, né, eu tô lendo aqui tudo em tempo real Então eu precisava manter esse vlog de leitura ativo Então já peço desculpas automaticamente por isso, tá bom? Se você quiser assistir os outros vlogs de leitura, eles vão estar aqui na descrição pra vocês E também no card aqui em cima, tá? Me segue nas redes sociais pra gente conversar mais por lá Porque a gente sempre conversa muito mais pelo Instagram, pelo Twitter Então já me segue E claro, se você quiser comprar Percy Jackson, é só você entrar nos links aqui embaixo na descrição Que ele vai te levar direto pra Amazon E aí você já pode comprar todos os livros, beleza? Arrasou, então bora pro vlog de leitura! Já estou lendo o Percy Jackson, a batalha do labirinto E eu tô gostando muito Eu parei numa parte que foi muito impactante pra mim Que foi no momento em que o Percy e a Annabeth Eles encontram a entrada do labirinto Que tá no centro do acampamento meio sangue Eu fiquei, tipo, muito arrepiada, assim, dos negócios que aconteceram A gente já sabe também que o Nico provavelmente tá dentro desse labirinto A conclusão é que provavelmente ele entrou por esse local Onde a Annabeth e o Percy caíram, né? E ainda por cima, a gente descobriu também que o tempo lá no labirinto Passa mais devagar do que lá fora Tanto que no labirinto, passou um minuto só que eles caíram lá dentro Só que o pessoal já tava procurando eles, ó Há uma hora, mais ou menos, há mais de uma hora Então, é uma diferença aí discrepante A gente sabe que o Groover também tem uma namorada, que é a Juniper Eu achei super fofinho, inclusive E o Paraná é todo Ele gira em volta de encontrar Pan, né? Groover falou que o Pan falou com ele em algum momento E aí os anciões lá acham que ele tá mentindo, que não é verdade Inclusive, gente velha nesse livro é um saco Que pariu O Kiron é o único que, assim, salva de todos Porque de resto, meus amigos E doce é covarde, rapaz? Deus e ancião e sátiro Cara, o pessoal é ignorante Eu nunca vi igual Enfim Eles deram mais uma semana, eu acho Pro Groover encontrar Pan Porque ele acredita que, tipo, o cara tá vivo e tá chamando por ele Só que ele não sabe onde E aí a Annabeth acha que o Pan tá dentro do labirinto Perdido em algum lugar Porque, provavelmente, muitas coisas se perdem lá dentro É por isso que ele tá tentando chamar as pessoas E ninguém consegue encontrar Então, acredito que a missão deles, a partir de agora Vai ser entrar dentro do labirinto Procurar por Pan Não sei em que ponto isso vai ajudar ou não Eles têm que tentar se esconder Porque o Luke tá tentando encontrar essa entrada Pro acampamento meio-sangue Que eles acabaram de destruir, inclusive Ao mesmo tempo, a gente tem o Nico Que ele tá ouvindo um fantasma falar com ele Meio que do lado do Luke Pelo que eu tô entendendo Só de ouvir falar Dá até um arrepio Eu tô um pouco Desabiada com as informações sobre a profecia Porque, ao mesmo tempo que eu acredito que possa ser o Percy Eu tenho minhas certas dúvidas E acredito que, de alguma forma, pode ser o Nico também Só pra dar uma reviravolta, sabe, no livro E eu acho que seria legal também se fosse ele Mas, provavelmente, deve ser o Percy Já que o nome do livro é Percy Jackson Mas, enfim, volto com mais updates Vou ler mais coisas E aí, trago pra vocês as coisas que eu tô achando Ah, e eu fiz um reel super legal De líderes de torcida Me sigam lá no Instagram Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês Das líderes de torcida no começo do livro Que elas tentam matar o Percy Na hora, eu lembrei do filme Universidade Monstros Que tem umas líderes de torcida meio monstrinhas, assim Ah, eu preciso falar de mais uma coisa Que eu odiai é uma palavra forte Mas eu não gosto nesse livro Nessa série Nada é explicado no momento Nada Tudo até, tipo assim A pessoa não termina a frase Tipo, ah, essa daqui é tal pessoa Que fez, ah, uma outra pessoa entrou na conversa E aí, quando eu tô com a conversa A gente não sabe a informação Ah, e do que vocês estão falando? Ai, Percy, um dia você vai saber Gente, eu não suporto isso Eu não suporto Porque claramente É o autor querendo enrolar a gente, velho E eu fico assim E tem necessidade disso Por que a gente não explica? Ou não entra Joga coisa Não entra nessa frase Três pontinhos Eu fico irritada Porque dá pra perceber Que o autor está fazendo isso, entendeu? Fala o que você quer de uma vez, cara Eu gosto daqueles que ele, tipo Daqueles livros que você só Vai jogando as pistas E a pessoa pega se ela for esperta Se ela for esperta, ela pegou Se não pegou, não pegou E aí, depois que ela volta no livro Ela percebe que tava escrito isso mesmo E ela que não se ligou É disso que eu gosto Não, tipo Ai, tem alguma coisa aí, hein? O que que é? O que que é? Tem? Ai, depois você vai saber Ah Eu me irrito com essas coisas Ele tem toda razão Olá, galerinha Eu tava arrumada Eu gravei um vídeo de A Cotiga dos Pássaros e das Serpentes Pro canal Eu esperei tirar a maquiagem Pra vir gravar esse vlog Amiga, não tenho como te defender Eu sou muito descompensada mesmo, gente Ai, juro Enfim Eu li mais de Percy Jackson Não tô lendo muito esse mês Esse mês eu li um livro só Vocês acreditam? Eu tô cheia de coisas Novidades e coisas novas Acontecendo assim na minha vida E aí eu fico tão animada E tão produtiva Pra trabalhar também Tipo No Instagram, por exemplo Que esqueci de ler esse mês Tipo Li um pouco Mas enfim Não li tanto quanto deveria Mas enfim Tô lendo Eu já tô na página 154 No capítulo da Fazendinha, sabe? Do Gerion Na Fazendinha E não tô entendendo muito bem Essa parte na real Mas Eu queria fazer um comentário Tem muitos nomes difíceis, gente Tem muitos nomes difíceis Pelo amor de Deus Tem umas coisas diferentonas Eles entraram no labirinto E acharam um daquele cara Que tem sem braços E aí eles foram perseguidos E aí eles encontraram O Deus de duas cabeças Encontraram Hera também Mas eu já reclamei Desde um negócio que acontece Aqui no livro Mas assim Gente, eu vou ser bem sincera Não acontece uma vez Não é uma vez pro livro É todo encontro que eles têm Com um Deus Ou com alguém Que sabe alguma coisa a mais Nunca é uma coisa assim Tipo Ai, é isso, isso, isso A informação Não, é sempre Ai, uma hora Vocês vão saber Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Não aguento Mas enfim Tô muito ansiosa Pro que vai acontecer Até porque Como eu não sei O que vai acontecer Daqui pra frente Eu tô bem até que nervosa Sabe? Pra entender Se eles vão conseguir Sair do labirinto Se eles vão conseguir Achar o cara Que constrói as coisas Dédalo Assim Enfim, eu quero saber O que vai acontecer Se vai começar a guerra mesmo Já nesse livro Ou se vai ser Só no próximo E não sei Eu vi alguns comentários Aqui no outro vídeo Que tava falando assim Ah, Marina O herói Que a Zoe conversava Não era o Perseu Era o Hércules Gente, eu sei que era o Hércules Às vezes Como eu tô gravando Vlog de leitura Eu não pego Todas as descobertas Que eu tenho E aí Alguns assuntos Tipo, meio que se perdem Mas eu li no livro Que era o Hércules mesmo Que não era Perseu Era uma teoria De que era Perseu E ele tava ligado Com o Perseu Mas depois eu descobri Que era o Hércules mesmo Então assim Quando eu não tiver A conclusão De algum pensamento Alguma teoria minha Aqui e tal É porque eu li o certo Que tava no livro Porque o livro conta Que era o Hércules Geralmente acontece isso Que geralmente acontece isso Eu vou me perdendo No rumo das coisas No rumo da história E aí Meio que eu já sei O que que é o certo Mas acabo não vindo Comentado com vocês Por isso que também Vocês devem ter achado Que eu fiquei com o pensamento De que era Perseu Eu vi também agora Nesse livro Uma cena Em que tem o Ícaro Nesse livro Ele é filho do Bédalo Que faz as coisas Que eu entendi E aí Eles tentaram fugir Voando E aí Eu fiquei muito Lembrando do mito De Ícaro Tem uma música Que se chama isso Que é aquela Voar, voar Subir, subir Ir pra onde for Que é do mito De Ícaro Que é que ele voou Tanto pra cima No céu Que o sol Queimou ele Pelo que eu entendo Pelo que eu sei Da história Tanto que no final Que a gente vê Dessa cena Meio que tá tendo Um baita de um problema Assim com o Ícaro E o Dédalo Tá meio que desesperado Mas a gente não viu A conclusão Dessa situação Eu ainda vou ver E eu parei bem Na metade da cena Da fazendinha Por quê? Eu tava muito cansada Gente, ontem foi feriado E eu acho que Quanto mais eu durmo Mais eu quero dormir Vocês tem isso também? Eu funciono muito melhor Sem dormir tanto Sabe? Tipo, descanso e tal Mas eu não consigo dormir muito Tipo assim Mais de nove horas Assim Se eu durmo mais de nove horas Eu fico muito preguiçosa E foi o que aconteceu Nesse feriado E aí Eu não tava conseguindo ler Porque tava me dando sono De novo E aí eu não terminei A cena Mas eu vou terminar E volto com updates Aqui pra vocês Sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Eu comprei duas camisetas Vou levar vocês comigo Comprei duas camisetas Pra ir na Comic Con Aqui ó Deixa eu mostrar Elas são da loja Heartless Essa daqui é de Aurora Do Days of James and the Six E atrás ó Tem toda a discografia deles Lindona, olha Eu comprei essa daqui Do Evelyn Hugo Do livro O Sete Marisos de Evelyn Hugo A Mayara também comprou Eu comprei uma pra ela Que tá ali ó Eu tô achando que eu vou Com essa daqui Porque se eu não me engano A Mayara vai com Sete Marisos de Evelyn Hugo Só que eu não sei Se ela vai querer Igual Ou se eu vou ter que ir Com essa diferente Que eu tinha comprado Entendeu? Enfim Não faço ideia Mas só sei que vou Com uma dessas Lindas né Bonita demais Oi meus amores Eu preciso achar Um microfone Que seja compatível Ao meu celular ainda Mas enfim Eu li muito mais De Percy Jackson Eu tô em Contratamos um novo guia Que é o capítulo 13 Mas mano Deixa eu fazer um desabafo Com vocês Tô fazendo muitos desabafos Nesse vídeo aqui Mas enfim Acontece muita coisa Nesse livro aqui gente Eu reparei Que eu vim aqui Contar pra vocês O que eu li E eu tô totalmente Sem como Eu não lembro direito Não eu lembro O que que eu li Mas eu não lembro A ordem das coisas Vocês acreditam? Não agora acabei de lembrar Não sei Enfim Eles foram até As forjas de Hefesto Não as forjas Mas o lugar onde o Hefesto Fica no Abrinto Conheceram o Hefesto E aí ele falou Que em troca de Eles saberem o local De onde tá o Dédalo Ele queria que eles fossem Até as forjas dele E descobrissem Quem que tá usando As forjas Enquanto ele não tá O Percy e Annabeth Foram até lá Porque quando o Groover Tava indo com eles Junto com o Tyson O Groover sentiu o cheiro Do Pan Cheiro de terra Não sei o que Gente Esse negócio de Pan Me deixa muito encucada Porque assim Eu não tô entendendo Nada desse negócio de Pan Porque pro Groover É uma coisa extremamente importante Mas eu não tô entendendo Qual foi essa importância De Pan Dentro da história Sabe? Fora pro Groover Então assim Tô tentando me situar Ainda nessa situação Eu espero que Pan Apareça E que a gente Descubra quem é Pan Porque assim Eu espero que seja No final desse livro Porque eu tô muito curiosa Com esse negócio E quero saber Qual que é a utilidade Disso pra batalha Com o Olimpo E com o Crono Sabe? Não sei Mas aí eles foram Pra Forja O Percy e Annabeth E rolou o primeiro beijo Do Percy e da Annabeth Porque ele falou Que ele ia ficar lá E lutar com eles Enquanto ela ia embora Pra avisar o Hephaestus O que que tava ali Nas forjas dele Que eram os Telquines Nomes difíceis Como eu já disse pra vocês E aí Annabeth deu um beijo nele Tipo como se fosse O último beijo E aí o Percy Jogou o poder em todo mundo E teve uma erupção No vulcão E ele foi parar Na ilha de Calypso Cês tão entendendo Como o negócio faz assim? E aí você fica Jesus amado Que o negócio não para E esse livro aqui É o que tem mais páginas Eu tenho quase certeza Eu acho que ele deve ter Umas 300 e Quase 400 páginas 367 páginas Mais um capítulozinho ali Do próximo livro Acontece muita coisa Gente E aí ele foi parar Lá na ilha de Calypso O que eu achei legal É que como Vocês já sabem Que eu li O Heróis do Olimpo Antes de ler Percy Jackson Eu já conhecia Calypso Porque eu lembro Que o Léo foi Gente corta essa parte Eu ia falar O que eu tinha lido Em Heróis do Olimpo Só que eu tô recebendo Muitos comentários Que eu Eu dou muito spoiler Dos meus vídeos Gente vocês me desculpem Mas é que eu tô Compartilhando as minhas leituras Eu tô compartilhando As minhas experiências E aí Às vezes eu comento Uma fanart Que eu achei Às vezes eu comento Um negócio assim Que eu não penso Que vai ser spoiler Entendeu Eu tenho que fazer Esse pente fino Depois gente Porque eu não penso Que vai ser spoiler Pra vocês Porque como eu tô Contando a minha experiência Eu acho que vocês vão Querer saber a minha experiência E na minha cabeça Vocês já leram tudo Só que nem sempre A pessoa que tá assistindo Ela já leu tudo Como lidar com essa situação Tô errada ou tô certa Certa eu não tô Mas também não tô Completamente errada Porque eu não fiz Por maldade Eu não fiz pra passar O spoiler Ah eu não sei Eu sei que eu nem vou mais falar Mas eu já conhecia Calypso Porque eu já li Heróis do Olimpo Antes Então eu já conhecia ela E eu achei um absurdo Que depois que a Nabet Beijou ele Ele foi parar lá Na ilha de Calypso E aí já teve Uma outra menina E eu achei esse plot horrível Ah eu tenho dó da Calypso Eu adoro ela Na verdade Não tenho nada contra ela Mas achei essa estrutura horrível Só pra criar um climinha Que botar a Calypso lá Porque ela se apaixona Por todo homem que vai lá Todo herói Que acaba indo pra ilha dela Mas eles nunca voltam Eles não podem voltar Mais de uma vez pra aquela ilha Ah gente Aí é fácil né Tipo do nada Você Ai Ai não sei se eu gostei muito Tipo de desaparecer Nesse momento Sabe Tipo qual é a necessidade Ai não sei Eu não sei se eu gostei E ele fica abalançado ainda Pela situação Logo depois Danabete beijar ele Ah se toca Mas aí o Hefesto apareceu E ele meio que deu uma dica De que o Percy sabia Como se orientar Dentro do labirinto Era só ele prestar mais atenção E eu acredito que tenha muito a ver Com o amor Nisso tudo Porque o amor Deixa a gente Claro pras coisas Enfim Eu acho que é isso Porque tem a ver com o fio de Ariadne Mas na verdade Quem conseguiu sair do labirinto Foi um ser humano real E não foi só pelo fio de Ariadne Foi pela Ariadne em si Então assim Estou um pouco confusa Não sei as minhas teorias E uma coisa que eu estou gostando É que eu estou lendo esse livro Assim Pela primeira vez E tem muitos livros Que eu queria ler Pela primeira vez de novo Porque foi uma experiência surreal Então eu estou aproveitando Cada segundo Assim mesmo Eu realmente não sei O que vai acontecer Eu estou sentindo um look Assim nas memórias Um pouco mexido Com as situações Sabe Como se ele não tivesse 100% de certeza De que ele está do lado certo Então não sei Se vai ter uma redenção Aí no final Estou sentindo isso O Percy acabou de sair Da ilha da Calypso Ele foi para o acampamento Meio Sangue Eu vou entender agora A escolha dele Porque eu achei que ele ia Encontrar a Anabete Mas enfim Ai agora eu acho que entendi Eu acho que ele vai para o acampamento Meio Sangue Para Anabete conseguir sair do labirinto Com ele de guia Ele vai ser a Ariadne Da história Entendeu Eu acho que vai ser isso Será? Será que eu acertei? Enfim Não sei Mas é isso Gente Volto com mais updates Para vocês Beleza? Olá Galerinha do barulho Piu, piu, piu Gente Terminei de Terminei não Loca Eu estava gravando o conteúdo hoje Que era de Meios Para a CCCXP Inclusive vai acontecer ainda Esse vídeo vai sair depois da CCCXP Mas Estou gravando antes Então eu estarei lá E eu estava gravando um vídeo de lookinhos Que vai no meu Instagram No meu Reels Então se você não me segue ainda No Instagram Vai seguir Tá? Meu Instagram está aqui E tem link na descrição também Enfim Eu terminei de ler Ai que louca Não terminei de ler Falta pouco para eu terminei de ler E eu acabei de chegar Num dos plots Assim mais Tem Tem Que é Que eu acabei de descobrir Que o Quintus É o Teu da Lua Gente Ai Outra coisa que eu esqueci de falar Eu preciso falar para vocês Porque senão vocês vão falar Igual do negócio do Hércules Do Hércules No livro passado Teoria péssima minha De que a Annabeth Ia ficar no labirinto E o Percy ia subir lá Para poder conseguir Sair Ai Péssimo 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 Porque a Annabeth Não era nem humana Era para ser humano Um humano Que consegue guiar Não é do amor Nada É humano Eu sabia Eu estava tentando Identificar Como que essa menina Rachel Dare Lá Rachel Elizabeth Dare A menina humana Que o Percy Converseu no começo do livro Estava tentando entender Onde é que ela ia se encaixar Na história Qual que seria A importância dela Em tudo isso Ai Eu descobri Que ela ajudou eles Foi para o labirinto Junto com eles Para poder ajudar Como guia lá Porque ela tinha O poder da clarividência Que é o poder Que ela consegue Enxergar através da névoa Então isso faz com que Eles não caiam em armadilhas O que foi muito legal Mas assim Nossa Muita coisa acontece Encontram o Luke Do nada Naquele lugar Junto com o gigante Que era meio irmão Do Percy Que o Poseidon Teve junto com a Gaia E assim O Luke lá no meio De tudo isso Eu achei meio conturbado Achei que não precisava Ser o Luke Poderia ser outra Sei lá É que porque daí A gente precisava saber Que o meio sangue Se o Luke encontrou Não era o do Nico Não sei Só sei que eu estou lendo Ai vou entender agora O que que o Quintus É o Dédulo Porque eu não consigo Encaixar ainda a minha cabeça Vou ver se eu termino Esse livro E já venho contar Para vocês Epidens Gente Eu estou gravando Tipo super rapidinho Porque eu acabei tirando Um momento Que o Percy Foi atrás De onde eles estavam Achando que o Kronos estava E aí ele viu o Luke Conversando com um monte de gente E ele foi atrás do caixão Para poder matar O Kronos Para poder acabar com isso Antes de ele voltar E ele abriu o caixão E tinha quem Dentro do caixão? O Luke O corpo do Luke Tipo Sem o peito Então talvez seja por isso Que ele está meio assim Será que eu continuo com isso? Será que eu não continuo? Gente Ele vai matar o Luke Para conseguir ficar Com o corpo dele Nossa Fiquei apelhado agora Eu escolhi Eu imediatamente Tenho crise de ansiedade Olá pessoal Terminei A Batalha no Labirinto E cara Foi o livro Que eu mais gostei De todos A Batalha no Acampamento Meio Sangue Foi surreal E eu ainda estava ouvindo Uma playlist Que eu tenho aqui Que ela é De Harry Potter Tipo Eu sei que não tem nada a ver Mas é aquela cena É aquela música Tipo De Relíquias da Morte Que ela é super intensa Então assim Combinou super Com a Batalha no Labirinto E aí as coisas Que aconteceram E eu achei que esse final Ele foi muito mais Emocionante E intenso Do que os outros Sabe? Porque muitas coisas Aconteceram E aí teve um O que emocional Que tipo O Percy deixando A Anna, Beth O Deddle morrendo Enfim Todas as coisas Assim acontecendo Eles tomando Consciência De que o Luke se foi E a Anna, Beth Perdeu um amor E tal Então tipo Ela sempre teve Um crush no Luke E ela sempre amou Ele também Então ele Provavelmente morreu Agora E eu fiquei muito chocada Com essa informação Inclusive E o Nico também Não vai ficar no acampamento Porque não é um lugar Pra ele Então assim Foi muitas coisas Emocionantes E tipo Tristes Mas ao mesmo tempo Que você entende Eu gosto muito De tipo A relação do Percy Com a mãe dele E que a mãe dele Encontrou alguém Tão legal Que é o Paul Pra ficar com ela Que quer pedir ela Em casamento Achei muito legal Quando o Poseidon Chegou pro aniversário dele O Percy realmente É o filho preferido dele Com certeza No final O Nico Chegando pra conversar Com ele E tudo mais Ele um pouco Mais crescido Eu vejo o Nico Como um cara Muito forte mesmo Que tipo Tem o próprio Rolê dele Tem o próprio lugar dele Enfim Eu curti muito 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 Esse livro Eu tô muito ansiosa Pra saber o que vai acontecer Porque agora sim Vai ter a batalha Já que eu tô indo Pro último livro Pro último olimpiano Mas assim Nesse finalzinho Eu já fiquei meio balançada Eu já fiquei tipo Ai meu senhor O que vai acontecer E tal Eu ainda tenho As minhas questões Em relação a Percy Jackson Eu sei que ele é Ele leva o nome do livro Mas eu ainda tenho As minhas considerações E acho que talvez O Rick Jordan Coloque talvez o Nico Como uma parte importante Talvez o cara Que vai decidir Mas não sei Enfim Mas eu gostei muito mais Desse livro O final foi a parte Que eu mais gostei Que foi todo o fechamento Das coisas O labirinto Sendo destruído Porque o Deadly Não faleceu O Deadly Não morreu E a luta Também Eu acho que Cara Eu sou muito Fissurada Em luta de fantasia Trono de vidro Acotar Até mesmo Harry Potter Tem muita coisa Jogos vorazes E tal E essa foi uma das partes Que eu mais gostei Também Que foi toda a luta Do acampamento Os monstros saindo E eles lutando O Percy Contendo incêndio Pegando água Eu gosto muito Dessas coisas E eu consegui visualizar Bem tudo o que estava acontecendo Achei muito legal O Groover Tem uma parte muito fofa No livro Que o Groover Está muito mais calmo E muito mais confiante Das situações E aí eles até falam Que o Groover cresceu Então ele realmente Depois que o Pan Morreu Ele tomou a consciência Dele E trouxe Esse poder de Pan Para ele E aí ele simplesmente Tem toda a confiança Que ele precisa Para poder liberar Os sátires Para poder fazer as coisas Em favor de Pan Então eu curti muito 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 Esse fechamento Da trilha do Groover Durante o processo E foi isso Quero muito continuar lendo Eu vou terminar O último Olimpiano Ainda esse ano Então vocês vão ter Vlog de leitura Ainda aqui no canal Ah é isso gente Eu quero aumentar A quantidade De vídeos Para o ano que vem Porque eu estou Bem focada aqui No Youtube E tudo mais Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog de leitura Deixa aqui nos comentários O que vocês mais gostaram Desse livro também Eu acho que ele foi Muito mais emocionante Muito mais Incrível Eu só tenho um comentário Antes de terminar Eu estou achando Muito confusa Essa relação do Percy Com a Annabeth Sabe Eu sei que eles vão Ficar juntos Em algum momento Eu acho que no próximo livro Vai ter mais firmeza No relacionamento deles Mas com a Calypso A Rachel Bear Achei que ficou Meio confuso Tudo isso E a Annabeth Para mim Ela se mostrou Uma pessoa Muito mais imatura Não que isso Seja horrível Porque todo mundo Tem uma fase imatura Mas eu acho que no próximo livro Isso vai se firmar Um pouco mais também Mas me incomodou Ter essas outras duas meninas No meio de tudo isso Tipo Como se elas fossem Um interesse amoroso Do Percy E a Annabeth Morrendo de ciúmes delas Tipo Como se Enfim Não sei se eu fiquei Muito confortável com isso Eu achei muito mais Imatura infantil Do que a Annabeth Mostra Entendeu Porque pra mim Ela sempre foi A mais madura Entre eles Entre os três Não sei se eu curti Muito essa parte Da personagem Até porque Eu achei ela Muito implicante Com a Rachel Dare Sendo que ela tava ajudando eles E eu sei que ela tava Passando por muitas coisas Nesse momento Mas enfim Fiquei um pouco incomodada Com esse tipo de Escolha Pra personagem Mas enfim Eu ainda gosto muito dela No novela Uma das minhas personagens preferidas Até porque Ela tem um Que de Hermione também No rolê todo Mas ela é única Então enfim Tô muito ansiosa Pra assistir a série E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de assistir Os outros vídeos Daqui ó De Percy Jackson Do vlog de leitura E claro Tem o meu vídeo Mais recente no canal Que é esse daqui E você pode Por favor Se inscrever no canal Na minha bolinha Aqui em cima É só clicar E se inscrever no canal Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau